Oi pessoal, Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar como vocês podem fazer loops através do Adobe Audition 1.5. Explicando o que é loop. É você pegar uma parte de uma música e você repetir ela várias vezes. Então praticamente é copiar, colar, 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 colar. Para você, quando você quer criar um instrumental que não exista, que você procura há muito tempo e nunca acha um instrumental de uma música, mas ao ouvir a música você percebeu que tem uma parte dela que se você repetir várias vezes, se você copiar e colar, é possível você montar um instrumental próximo do instrumental original da música. Então isso é fazer loop, ok? Então vamos lá. Eu vou utilizar a música da cantora Solange Knows, Don't Wait, do novo CD dela, que tá maravilhoso, tá foda, você precisa ouvir, precisa conhecer quem tá no meu canal e já viu que eu fiz algumas versões do CD dessa menina, porque tá muito foda, ela é irmã da Beyoncé, ela fez um CD muito bom, tá? Então vou fazer, não tem instrumental dessa música, então vou fazer um loop, porque eu já vi que a música se repete, tipo, tipo, o tempo todo, é uma batida constante. Vamos verificar isso? Ok, vamos lá, tô falando demais. Vamos ouvir a introdução da música e vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá, Don't Wait. Vamos lá, Don't Wait. Vamos lá, Don't Wait. Vamos lá, Don't Wait. Então, como vocês ouviram, foram 49 segundos só de introdução antes, né, da voz entrar. Então tem 49 segundos que eu posso pegar para transformar em um loop, ou seja, porque é uma parte não cantada, que se eu repetir várias vezes, vai acabar, então, parecendo com o instrumental original da música, ok? Então, nem todas as músicas dá para fazer isso, porque tem músicas que o cantor já inicia cantando e ele vai cantando em todos os espaços. Olha, ela não deixa nenhum espaço na música, né? Então, não dá para fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, ok? Mas essa música, como tem uma introdução muito longa, sem voz, dá para a gente fazer. Percebam que essa mesma batida, ela vai se repetir durante toda a música. Olha aqui, eu parei nos 50 segundos. Vamos adiantar um pouquinho mais aqui para quase 1 minuto e 30. Vejam, mesma batida. Mesma batida. Mesma batida, no final. Para isso, vocês têm que sempre prestar atenção na batida da música, no instrumental e nunca no cantor, ok? Para vocês conseguirem fazer essa técnica aí. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar aqueles 49 segundos, ok? E vamos criar uma faixa só com aqueles 49 segundos de música. Vou clicar duas vezes em cima do instrumental. Vou vir aqui, ó. Vou dar um zoom. Estou utilizando essa bolinha do mouse para poder fazer o rolamento, tá? Vou clicar e arrastar. Vou chegar aqui mais ou menos em 40 segundos. Eu estou olhando aqui por essa reguinha aqui embaixo, tá? Para eu ter uma visão assim. Então, mais ou menos em 40 segundos é aqui. Vou clicar para ter certeza, né? E vou dar um play com a barra de espaço. É aqui mesmo. Mais ou menos aqui é onde ela começa a cantar. Eu vou dar um zoom. Estou utilizando a barra de rolagem do mouse para dar esse zoom, viu, gente? Isso. Ela começou a cantar aqui, ó. Então, essa parte aqui eu vou tentar isolar. Estou sempre dando um zoom. Utilizando o mouse para eu ver sempre da melhor maneira possível. Isso. Então, daqui até aqui, eu estou clicando e selecionando, tá, gente? Arrastando. Daqui até aqui não tem voz, tá? O restante eu sei tudo que tem. Então, com essa parte aqui eu vou fazer o meu loop. Uma vez selecionada a parte que eu vou querer fazer o loop, eu vou criar com essa parte uma nova faixa de áudio. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito do mouse e venho na opção Copy to New. Ou seja, fazer uma nova cópia. E já foi criada essa nova cópia. Essa daqui do lado esquerdo, chamada de Altino e... Parêntese 2, tá? Porque a original é essa aqui e essa aqui é a cópia da de baixo, ok? Então, eu já sei que essa aqui é a cópia. Vou voltar para a Multitrack View, porque eu vou precisar do instrumental para eu ter uma diretriz, né, de tempo. De tempo, de onde colocar. Eu vou... Estou clicando na cópia que eu fiz e estou arrastando ela aqui para a Multitrack View. Percebam que é a mesma, tá? O mesmo gosto que está aqui em cima, está aqui embaixo. Beleza? Então, eu vou pegar a minha cópia, deixar mais ou menos aqui. Vou até os 49 segundos. Ou melhor, vou um pouquinho antes. Vou até os... 40 segundos. Agora, eu vou ouvir e perceber quando tem a mudança de compassos, tá? Isso é uma coisa que não tem como eu ensinar certinho. É vocês percebendo, ouvindo, que vocês vão aprender. Então, eu vou dar um play. Olha, a música vai assim. Tá vendo? A cada... Deixa eu ver quantos compassos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A cada três compassos tem uma... uma pulada de... da melodia, né? Ela recomeça, né? Recomeça. Vamos lá. Então, essa é a minha base que eu vou seguir. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tá vendo? Então, eu vou começar aqui. Eu tenho que pegar, então, desse 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Pra poder fazer o loop. Então, agora eu vou silenciar o instrumento, a música. E vou só mexer aqui com a minha tentativa de loop. Vou ver onde que tem esse 1, 2, 1, 2, 3. Tá? Pra fazer. Essa parte não eu vou precisar usar. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. É aqui. Então, essa parte aqui não dá pra usar, porque realmente a introdução não tem como eu colocar ela pra ficar repetindo. Então, provavelmente vai começar a partir daqui. Vamos ver. 1, 2, 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3. É, exatamente aqui. 1. Vou colocar a setinha aqui pra me ajudar a lembrar onde é. Vou vir aqui no começo da faixa. Vou puxar. Puxar, 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 puxar. Vou dar um zoom pra eu ver melhor. Puxar, puxar, puxar. Puxar, puxar, puxar. E pego aqui no inicinho da onda. Ok? Percebam. 1, 2, 1. Vou começar um pouco em ânsito pra vocês verem. Ouvirem. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tá bom? Na verdade, acho que é 2 por 3, né? Deve ser 2. Se não me engano, é 2 por 3 a regência dessa música. Mas, whatever. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Percebam. Aqui eu fui pro final da música pra eu ver qual parte eu também tenho que tirar. Assim como eu tirei aquele comecinho, Talvez o finalzinho eu tenho que tirar pra eu conseguir fazer o loop. Tá? Então eu vou novamente cantando e tentando memorizar esse arranjo. 2, 1, 2, 3, 1. Aqui, ó. Onde falar 1 é onde que eu vou cortar pra que outro 1 que eu vou pegar, que é outro loop, pra poder casar. 2, 1, 2, 3, 1. Aqui, ó. Aqui ele faz 1. Então essa parte eu vou tirar. Aqui. Então tem que ser igual a outra. Aqui. E pronto. Já tenho a minha referência de loop que eu vou utilizar. para que fique mais fácil eu saber, né, qual dessas faixas de áudio aqui eu vou ter que pegar toda hora pra fazer o loop, pra fazer o copiar ou colar. Eu vou criar novamente outra faixa de áudio. E ao invés de fazer aquela opção do Copy to New, eu vou usar essa outra opção aqui, que é vir nesse ícone, que é o Mixed Down Select Waves, ou seja, que é mixar as faixas selecionadas pra poder fazer uma faixa nova, ok? Vou clicar. E ele vai fazer uma faixa somente dessa que tá selecionada, tá? Essa daqui, não. Somente essa que tá selecionada. Pronto. E já tá com as minhas correções que eu fiz. Beleza? Então vamos lá, crianças. Já posso apagar. A nova faixa é essa daqui, Mixed Down, ok? Aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu loop. Vou novamente lá nos 49 segundos, que é quando a música começa. E quando tiver o 1, 2, 1, 2, 3, antes da Solange começar a cantar, eu já vou colocar o meu loop lá. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3. Vamos lá, vamos ouvir. 1, 2, 1. Aqui, ó. Aqui que é o 1. Percebam como as ondas, né? Elas são exatamente iguais. Porque a música é praticamente um loop também, né? Então é aqui. Pra eu não perder esse ponto, o que que eu vou fazer? Vou até o final da música, vou puxar, tô utilizando o mouse, tá? Aparece esse ícone aqui, dá certo. Puxei. Vou verificar aqui também. Vou pedir pra ele parar aqui. Só um momento, já volto, só um momento. Minha mãe quer me chamar. Oi, pessoal, voltei. Eu tava com um pão de queijo no forno e eu esqueci. Ele tava quase virando pedra. Uma pedra dura e preta, né? Quase. Mas minha mãe me ajudou e... Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui vai começar o 1, né? Lembra aqui? Compasso aquele. 1, 2, 1, 2, 3. Então aqui vai começar o meu loop. Porque o meu loop já tem 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Então vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Vai casar perfeitamente. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada aqui, ó. instrumental no gráfico. Percebam como o gráfico de cima é igual no gráfico do meu loop. Porque a música realmente fica só batendo na mesma tecla, né? Do começo ao fim. Então aqui eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Percebam. Então lembrando que aqui em cima, instrumental, embaixo é o loop que eu acabei de criar, que é esse mixdown aqui. Vamos lá perceber isso, pra ver se deu tudo certo. Vamos dar um play. Viu? Vocês conseguiram perceber aí? A transição? Fica quase imperceptível, né? Vamos lá, de novo. Loop embaixo, instrumental em cima. Uau! É safada! É safada! E assim, eu vou fazer até o final da música. Mas como eu vou saber quantos loops eu vou ter que colocar aqui pra que a música fique o tempo certinho da música original, né? Eu vou pegar novamente a música da Solange e ela vai servir pra mim de referência de compasso, pra que eu não perca o compasso, o tempo certinho. Vou pegar mais um loop, aí você pode pegar quantos loops você quiser lá de cima. aqui, ó. Tá vendo? Você vai clicando e arrastando. Clicando e arrastando. Clicando e arrastando. Ok? Bem, eu já sei que vai terminar aqui. Então, esse daqui, provavelmente, eu vou ter que dar uma cortadinha. Mas eu não vou preocupar com isso agora, não. Primeiro, eu vou reproduzir o loop junto com a música original. Pra ver se vai estar tudo no mesmo tempo, sabe? Se não vai estar nada muito adiantado, coisas assim. Aqui eu já vi que deu certo, mas vamos ver aqui a partir do segundo loop. Ok? Deixa eu abaixar, senão vai ficar ensurdecedor. o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, percebam que deu certinho. Tá precisando que a música tá estourada, porque realmente tá, né? Porque, obviamente, aqui tá no volume, embaixo também tá no mesmo volume, então tá muito alto, né? Até pelo gráfico vocês percebem que a música já foi gravada originalmente assim no... bem alta, né? Então, agora que eu já sei que tá tudo certinho aqui, vamos dar uma olhadinha nas transições para ver se quando passou de um loop para o outro não perdeu o tempo, né? Original. Nós vamos vir aqui próximo dessa linha aqui, ó, fininha e reproduzir. Ok? Vamos para a próxima linha, verificar. Aqui. Então, play. para a outra. Ok. Para a outra. Ok. E para a última. Ok. Prontinho. O loop tá quase pronto. Agora nós vamos ver como é que termina a música porque dependendo se a música terminar sem voz nós podemos utilizar o original e não precisar utilizar o loop de baixo. Ok? Vou deixar no modo aqui onde estão meus loops na track 2. Vou deixar a instrumental liberado para ser tocado e vamos ouvir como é que é o finalzinho da música original. Ok. Não tem. Nós podemos usar. Vamos ver se antes também não tem voz para a gente também ver se dá para utilizar. Não tem voz. Ok. Então eu posso usar até onde? até aqui. A partir daqui eu posso usar. Beleza? Então se a partir daqui eu posso usar eu vou usar a ensinar para vocês uma nova técnica para você silenciar todo o resto aqui que você não vai precisar. Tá? Vamos vir aqui e vamos marcar com essa reguinha aqui com essa linha onde começa que a gente vai usar que é para cá e o que a gente não vai precisar que é para lá. vamos selecionar cliquei e estou arrastando tá gente? Estou usando aqui o zoom e vou arrastando. Estou utilizando essas setas amarelas aqui de cima para me ajudar no arraste. Ok. E o zoom com o mouse e vou arrastando. essa aqui é a música original completa. Vou até mais ou menos os 49 segundos né? Você lembra? Do 49 segundos? Que é onde a música começa aqui embaixo também está mostrando para mim os segundos para eu me orientar. Vamos lá. 49. 49. Então daqui até aqui eu não vou precisar. vamos olhar lá os loops lá embaixo para ver se eu estou vou silenciar vou cortar aqui no lugar certinho vou ir multi track view vou dar um zoom aqui ó não eu ia cortar errado tá vendo? O lugar certo de cortar é aqui então vou puxar aqui agora sinta no lugar certinho graças ao loop de baixo eu consegui ter essa noção certinha de onde tirar isso aqui tudo que está em verde bem escuro eu posso silenciar eu posso tirar tá? E como é que eu vou fazer isso? uma vez selecionada a área que eu quero silenciar eu venho em effects e opção silence espero e pronto silenciado aqui eu tenho introdução e o final que eu vou utilizar ok? essa parte toda aqui vai ser loop que já está aqui embaixo ok? assim eu posso tirar a faixa onde está o instrumental do mood aqui já vai tocar o instrumental no tempo certinho sem atrasos eu vou pegar esse último instrumental aqui vou arrastar ele estou clicando no final da faixa de áudio e arrastando através desse ícone aqui da seta vou dar um zoom aqui para eu ver bem e somente fazer isso aqui e vou reproduzir para ver se teve uma transição correta aqui de uma faixa para outra não teve um probleminha né vamos ver aqui vamos tentar puxar um pouquinho mais olha aqui o que aconteceu o instrumental aqui ele está mais atrasado em relação ao loop né deveriam estar aqui ó perceba no desenho aí ó tem que ficar tudo igualzinho então o que que eu vou fazer minhas crianças vamos ver se eu deixar essa parte aqui ó esse espaço aqui não vai tocar nada vamos ver se vai influenciar no som dá um tique né dá um tique esse tique não poderia ter hum o que vamos fazer vamos ver aqui que interessante a gente fazer ó tá um pouquinho atrasado hein que chato ali não tá atrasado não acho que é só a mesma questão do final que o final é um pouco diferente então pra gente não perder o tempo de não ficar atrasado aqui no final vamos ver se os dois terminam parecidos o loop e agora o instrumental mas eles terminam iguais então não não vou usar o original vou usar o loop pra terminar a faixa ok deixa ele pra lá vamos ver aqui como é que ele termina tem que ser pelo menos mínimo parecido vamos ver em baixo com o loop bem parecido né bem parecido ou melhor já sei o que eu vou fazer já sei já tive uma ideia gente eu não vou editar isso não vocês vão ter que ouvir tudo assim mesmo esse vídeo não vou editar que eu tenho uma preguiça de editar vou selecionar e vou usar aquela técnica que eu ensinei pra vocês copy new fazer uma nova copy ok cliquei com o botão direito escolhi a opção copy new vou sumir com essa parte aqui da música original o copy new essa aqui e assim vou colocar então no tempo aqui está o meu loop yeah eu sou muito inteligente se você quer é só você dar um zoom aí você vai ter uma visão panorâmica das ondas sonoras da música tá coloca aqui assim puxa aqui assim vamos ver agora vamos ver vamos ver aqui agora foi agora foi ah moleque reproduzindo nem deu vou perceber a transição foi muito suave e assim está pronto meu loop yes bem é um trabalho assim meio detalhista né você tem que ficar dando zoom toda hora e ouvindo e prestar bem atenção aí na questão do compasso da música pra você ficar no tempo certinho mas dá pra fazer eu vou postar esse loop aí no meu canal vocês vão procurar como solange nose don't wait ok e aí vocês vão poder ver como é que ficou o resultado final tá desde já muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui pessoal boas gravações pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo se inscreva no meu canal beijo tchau 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 tchau